E aí seus lindos deuclique.com.br Hoje eu estou no Carnowall 2024 E quem está no palco agora é a Banda Eva E eu vou fazer vários kikiki aqui e vou mostrar pra vocês Você representou na publicidade com a música Como foi esse convite? Gente, foi uma garotinha incrível Que fez um plágio maravilhoso do Guaraná E eles nos chamaram pra fazer, né? E foi assim, a galera tem umas ideias na internet que surpreendem a gente, né? E como me surpreendeu também a música Vando pro Pará Depois de oito anos que eu gravei Ela voltou à tona assim Mas eu sempre soube que tinha uma alegria diferente nessa música Desde quando eu fui montar a coreografia Que eu percebi que ela tinha uma alegria diferente das outras músicas que eu gravei, sabe? E voltou à tona agora assim Pra mim foi um presente de Deus Porque não tem uma explicação A música voltar assim e encantar crianças, gente de todas as idades Cara, foi incrível E como que é colocar o calypso num ritmo dentro do carnaval Que geralmente é samba, axé E colocar o seu calypso no meio disso tudo? Assim, uma realização de um sonho Porque sempre que me movimentou na minha carreira Em todos os meus trabalhos Amou a minha cultura, né? E vendo assim A minha música entrar em todas as áreas Na verdade, estou fazendo show em todos os lugares Com todos os estilos de música diferentes Entrando em todas as tribos Isso aí pra mim é... Cara, é uma vitória muito grande Porque eu sempre lutei pela minha cultura E chegar nesse ponto Eu já dizia assim Que eu não tinha direito de pedir nada pra Deus Porque ele me deu além do que eu sonhei, do que eu imaginei E agora ele me surpreendeu mais ainda Com esse presente Então assim... É só gratidão Blogueirinha A Blogs Que agora é mais do que tudo Porque além de internacional Agora é global Global, Globis Meu nome é Globis agora Agora seu nome é Globis É Globis, meu nome É nome E como que você agora está se adaptando a esse mundo global Que ainda você está pondo um paredão no programa? Ah, e primeiro eu estou muito feliz De estar entrevistando os eliminados do BBB No Fantástico, né? Que é um programa incrível E assim... Eu só estou colhendo brutos Eu já estou acostumada com o sucesso Com a fama toda Então agora eu vou fazer meu trabalho, né? Eu vi um vídeo seu Que um menino falou pra você assim Ah, não sei o quê Da Record Eu não lembro o nome dele Mas agora você pode mandar ele chupar Porque ele falou que você não era pára Nem pra Record Você falou eu só aceito o clube E agora você está lá Não só no BBB como no Fantástico É... Eu realmente não lembro De alguém que tenha falado isso pra mim, não Mas eu só sei que eu estou tão feliz Então é isso, sabe? O importante é estar feliz, né? Arrasou E o carnaval? O que que não pode faltar no seu carnaval? Não pode faltar glitter Não pode faltar make Tem que estar bonita, tá cheirosa Não pode faltar um desodorante Que eu acho importante também E pra terminar O que uma blogueira que se inspire em você Deve fazer no começo de carreira? Ai, gente Eu acho que uma blogueira que se inspire em mim Não pode desistir Vai ser atacada Vamos falar de você Mas ser blogueira é isso É resistir Eu curto ficar... Curtindo com os meus amigos Dançar muito E encontrar pessoas lindas E como... Você pretende um dia ter um bloco seu? Ah, eu pretendo, ó Imagina o bloco da mamaceta Bloco da mamaceta E a gente já... Você já tem lançamentos Alguma coisa... Um Kikiki pra 2024? Olha, eu tô trabalhando o meu novo álbum E eu recentemente Agora em dezembro Eu lancei um clipe Um beat junto com o Touch Trace O nome da música Negona E essa música tá demais Mais um carnaval E só que hoje você fez diferente Você falou Vou me entregar nas águas É... Foi... Fui quase ia manjar, né? Foi... E o povo te abraçou Meu amigo, quando começou a chover Era cada gota Era do tamanho de uma maçã a gota Assim, aí ia molhando Aí algumas pessoas foram pra sombra ali Pra poder segurar a chuva Mas eu falei Vé, tamo na chuva Vamos se molhar Vamos se molhar junto Vamos curtir junto E foi lindo E isso é a energia do carnaval, né? Isso eu acho que você trouxe literalmente O espírito da Bahia nesse momento Total, assim E a gente lavou a alma Lavou o corpo A chuva abençoou E já preparou pra esse carnaval que promete E me fala uma coisa Em 30 segundos Três coisas que não pode faltar no carnaval Cara, alegria É... Entrega E... E... Sei lá Alegria Entrega E amor, né? Você tá ali aberto ao amor, né? De todas as formas Igrethe Em 30 segundos O que não pode faltar no carnaval? Alegria, né? Alegria Descontração É... Estar em paz E curtir muito Igrethe E o que você gosta de fazer na internet? Dançar Dançar Fazer as minhas dancinhas com meu marido É... Você... É... Que falaram pra mim Que você falou assim Que antes todo mundo inventou a dancinha Você já tava dançando É isso mesmo? Pois é, né gente? Eu nasci dançando Arrasou, obrigado Beijo, gente Beijo